Opa, meus parceiros, mano, o Paulinho aqui, rapaziada, já vai deixando o like aí, se inscreva, ativa o sininho pra não tá perdendo nada. Mais um vídeozão, mais um episódio terceiro de GTA V, vida de caminhoneira. Rapaziada, meu olho deu uma travada ali em cima, mas mano, é o seguinte, tamo aqui de barraquinho, porque hoje é mais um vídeozão daqueles que vocês gostam de viagem, então ó, primeiramente, já desce aí, já comenta de onde você tá assistindo, qual que é a sua idade, qual que é o seu nome, fechou? Já vou tá mandando um salve pros meus trutas aqui, que comentou no último vídeozão, e as minhas trutas, quer ver? Deixa eu pegar aqui, pera, calma, ó, um salve pra Duda 4, pro Davizinho, pro Raimundo Nonato, pra Dulce, pro Biscoito Bolacha, pro Davizinho de novo. Então tamo junto, meus parceiros, é nóis, e rapaziada, ó, vamos pegar o Nivuzão, vamos encostar ali no Tico, que mano, hoje eu já vou pegar ele pelo pescoço, que ele tá sem trabalhar tem uns dias já, rapaziada, tem uns dias, e hoje nós temos uma viagem pra fazer, e eu não quero saber, eu não quero ver ele chorando, eu não quero ver ele esperneando, ele vai trabalhar e pronto, se ele tá achando que a vida dele tá fácil, não tem nada fácil pra ele não, não tem nada fácil não, ele vai trabalhar e pronto, ele tem que aprender, ele tem que aprender que as coisas é do jeito que tem que ser, entendeu? Eu já vou chegar lá já pegando ele pela orelha, rapaziada, e vocês vão acompanhar aí, mano, porque ele anda muito forgadinho comigo, ele anda muito forgado, eu chego aqui, ó, sou maltratado, quer ver, ó, rapaziada, olha o jeito que ele vai me tratar, ó, eu chegando na casa dele, cara, eu sou um ótimo amigo, e ele só me maltrata, mano, quer ver se o funcionário dele te vê aí, ó, 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 casa tá cheia, casa tá cheia, e já tem uma placa na cabeça ali, rapaziada, pera aí, rapidinho. Rapaziada, aí eu já chego aqui, mano, só tem corno aqui e ainda fica de risadinha, ó, um dormindo ali, o outro aqui fora, não sei o que que tá fazendo, e é moto baiana daqui, moto baiana dali, fala! Pô, você não chega a minha cabeça de baiana não, viu? Mano, deixa eu perguntar uma coisa, quem que é essa Hilux aqui? É minha, tirei zero. Rapaz, você vem de qual cidade, da Bahia? Da Bahia? Eu vim lá, dei alguma coisa boa lá. Não, 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 ô, Tico, levanta aí, mano, o cara colocou roda de áudio na Hilux, mano, levanta. Na Hilux não é minha não, macho, eu tô de 160, bicho. Levanta, moleque! Fala, vagabundo, deixa eu dormir, filho, oxe! Que dormir, filho, é hora de trabalhar, véi! Melhor é hora de trabalhar, macho, mano. Por que tu não vai acordar teu irmão, aquele preguiçoso? Bicho, aquele cara lá, eu desisto dele, rapaz. Você vai acordar aqui que absurdo, ó, vestindo aqui. Ô, Tico, ele tá criando a asinha, né, o guri aí de azul, né? Poxa, eu tô quieto. Tá todo pra frente, né? Ó, é fiote, pai, fica aí. É fiote, fica andando com mau elemento, tá se tornando um. Ó, a Railucona do Luan Pereira, deixa eu ir pra rodar. Meu Deus, o cara me coloca roda de áudio, mano, não, não, não. Ela virou na Dorihan. A roda, peraí, a roda é de quem? Lá, sei lá, a minha que não é. Pois é, então fica de novo, mano. A roda é sua? Também não, então deixa a roda do cara quieta. É, mas só que quem mexeu na roda dele foi você. Esse nivis aqui eu vi no leilão semana passada, mano. Ai, me matou, Paulinho? Ai, me matei, igual você sabe. Ah, mas eu... É, dá pra ver, né, tá todo ferrado. Direto pra no leilão, né, pai? É, você gosta de rebuild, né, Tico? É, lógico. Rapazes, quem souber onde tem os leilãozinhos aí... Mas aí, te falar, peguei pressinho, Tico, nesse nivis aqui, saiu documentado. Pequena monta. Tô procurando uns dois sócios aí pra mim abrir uma loja de moto aí, de leilão. De moto? Ah, se fosse carro e moto, dá pra entrar pra mim aí. Eu tenho parado ali. Carro, moto, caminhão, tudo. Vamos abrir uma concessionária? Eu entro com sete sócios. Você quer? Não é três aqui, não é... Como você vai entrar, pai? Você é empregado Tico, Liso? Ixi! Tá Liso, Liso, né? Ó, gente, fica pra esse cara aí que o investimento desse aí, o investimento desse aí passa de duas milhas fácil aí. Eu vou vender até a Ferrari pra alimentar de cabeça. Eu vendo a casa da minha mãe, vou morar com o Tico e com o Paulinho. Ah, ele? Vai não, você vai dormir com o Paulinho aí, com esse negócio aí, mano. Para, para, você vai morar aí com o Pedrinho. Pedrinho tem uma casa boa lá pra vocês. Não sei, toma aí, pô. Nada, eu nem... Eu falo logo aqui pra você, mano. Eu nem durmo, eu sou caminhoneiro, eu durmo dentro da boléia do caminhão, cara. Fala, Tico. Eu durmo lá também. Calma, velho. Olha, aqui o som do Nive é bom, hein? Será de leilão? Será que toca? Ó! Tocente, tá de tocente. Ah, eu acho que é porque era de enchente isso daqui, tipo. É sério? De enchente? Isso era de enchente, pô. Então não era nem pra tá rodando, então. Quem disse? Deixei no arroz, burro. Deixei logo ele mergulhado no arroz essa semana agora. Por ele ter um fedor de ferrugem doida, mano. Ah, mas só que é o seguinte, com aquele negócio, o que eu vou fazer? Eu vou trocar as rodas, vou rebaixar e sabe o que eu vou fazer? Hum, rifa. Rapaz, ganando os outros. Não, eu vou colocar lá, que tem algumas coisas a fazer. Algumas coisas a fazer, o carro inteiro. Um centavo vai ser o número. Rapaz? Dois milhões de números, eu vou colocar. Não, 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 tira essa. Essa daí é perigosa, tia. Ó, ouviram o MC Igor? Meu nome não é Igor, tu tá tonto, eu tá com febre. Mano, você já viu o vídeo do moleque na escola explicando pra menina essa teoria aí? Eu já. Mano, que vídeo bom. Quando você quer conquistar ela e não tem papo. Que vídeo bom, mano. Ah, não, 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 não. Ele parece você, parceiro. Não, é tonto, é tonto. Mas aí, deixa eu te falar. Vai ali buscar os caminhões, depois nós temos que, mano, fazer um fretezão ali. E você vai ter que me ajudar nessa, parceira. Eu vou sair por aí. Só uma amazão de gente. Não, 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 calma, calma. Eu vou sair por aí, tomar umas doses com tudo, pra ver se a maldade passa. E eu esqueço essa louca, se a onda tensa levar. Eu vou surfar igual Medina, nem sei pra onde chegar. Mas tá com macha nas minhas. Será que é assim? Procurar na parede enquanto eu não achar. Eu vou viver a louça. Rapaz, Chico, eu tô achando que nem essa... É, eu vou sair por aí, toma umas doses de gin, não é não? Não, não, não. Não, não. Eu vou sair por aí, tomar umas doses com fruta, pra ver se a maldade passa. Rapaz, eu não sei não, depois a gente vai tirar essa conclusão aí, hein. É uma dose construta, parça. É, tá vendo? Aí, ó. E o pai do Timma que fala, eu vou sair por aí, toma umas taças de gin. Ai! Nunca ouvi não, nunca ouvi não. É, você tá louco, macha. Sério, mano? Então eu devo estar ficando doido. E teve um parceiro ali que falou pra mim que quando ele toma umas doses de gin, ele fica todo diferente. Foi? Não rodei ali, né? Foi um outro louco ali. Quem? Que fica só divulgando tigrinho toda hora. Vixe Maria. O zóio baixa ou a pança grande? É, esse mesmo, mano. Vixe, aquele cara é doido, mano. Eu não aguento mais o perfil daquele cara lá, não, mano. Tigre, pra todo lado, mano. Aquele cara deve sonhar com tigre e acordar com o Kuwait. Não é possível, não. Não é sério, eu não aguento não, mano. Rapaz. E dá muita cobra. Ó, rapaziada, vai sair aqui da madeireira lá ele. Caminhão carregado, mano. E nós vai meter marcha, fechou? Aí o Yuri vai na bolé com o Tico aí. Yuri? O Igor. Yuri é o meu funcionário. Você vai de carona com o Tico, fechou, meu truto? É, então já me paga o aluguel que ele tá me devendo. Que ele sumiu e deixou o aluguel lá se pagar no barraco. Amarra no rabo do gato, fi. Procura. Rapaziada, vai, mano, pegar os caminhões aqui. E eu já volto com vocês. Seja a hora que os caminhões tiverem carregados, nós tiverem metendo marcha. Valeu, falou e foi. Já veio. Rapaziada, mano. Caminhão descarregado. O Tico tá levando serragem. E eu tô levando lá ele, fechou? Mano, tá a ripa cortada aí, ó. Então, ó, o caminhão já tá, mano, na cinta amarrada. O Tico, ele tá com a caixaria alta. O Yurizão aí que vai no toque. Cadê o Tico? Ô, velho. Ah, mano, ó. Ai, ai, ai. Vai cagar na calma, porra. Fala, meu amor. Fala, moleque. Da onde você tira essa bicicleta de palhaço? Olha aí, palhaço, ó. É. Olha aqui, ô, Igor. Dá um jeito pra fazer isso. Ó, ó, ó. Dá um jeito pro seu patrão aí. Dá um rolando esse negócio desse aí. Olha lá, mano. Olha lá, o cara me taca a JBL. Agora ele vai ficar roaçando o pátio da firma. Meu Deus. Nossa. Ai, rapaziada. Deixa eu botar pressão que eu tenho mais coisa pra fazer. Bora, mano. Já tô ficando com o sonjado. Aí preciso tomar um negocinho. Bora, bora. Pega esse caminhão aí. Vamos, vamos, Tico. Esses motoristas é tudo Nutelinha, viu, mano? Como você vai ter que passar ali pra pegar outro caminhão pra mim, hein? Nem comer, nem comer só a viagem ainda, o cara já tá com sono. Já tá querendo tomar o comprimidinho, né, Tico? Não, mas como que não fica cansado o cara dele só com serviço, não é? Quem toma comprimidinho não responde na hora, viu, coitado? É, tem um amigo nosso aí, ó, que tá crítica as coisas pra ele, hein? Bichão aí tá complicado, é sério, não zoa não. Tinta uma oportunidade, ele já pensa aí no... Vixe! Ele tira até a pôr na frente da farmácia pra ver quem vai entrar pra comprar. Nossa. Tão falando, o guri tá diferente. Os guris tá tudo atiçado, os guris. É, os guris, né, pai? É o nosso amigo aí, eu não vou nem comentar nomes dele, né? Ele fica em cima do guarda-roupa. Fica, tem que assistir o amigo dele encontrou ali, o primo dele encontrou. O carro, o carro, o carro. Encontrou, até fala que era remédio pra dor de cabeça, um moleque tomou, ficou prestando a marreta do Chapolin. O moleque tomou um, o moleque tomou um, o moleque tomou um, achou que era logo um, um remédio de dor de cabeça, ficou vestido daquele jeito, três dias de dor de cabeça. Rapaz, deixa de conversa, deixa de... Nossa, foi mal, tive que treinar de uma vez aqui, sorry. Não, tive que treinar de uma vez mesmo. Pô, treinou aqui, cara. Mas aí, vamos botando pressão aí, galera, vamos acelerando aí tudo que dá, beleza? Vamos lá, vamos lá. Ó, toma. Fica de barco. Pode, pode. Ai, calica. Esqueça tudo, tá? Chama, é os guri, não tem como. É os guri, né, pai, não tem, né, como. É os guri, né. Chama. Chama. Vai, chama. Aqui tá chamando, tá? Chama, chama. Ai, o Cruze! Eita, jogou o... Aí, aí, assustou. Jogou o Cruze lá pro outro lado, hein. Vamos, vai, vai, vai. Vou te dar uma segurada, viu? Que nada, pai, segurar esse negócio aí, você não viu que eu falo caminhão do tipo ainda. É, é, você tá moendo o caminhão da firma, né? Tá longe, né, meu? Eita, bagaceira, né? Nem caminhão tem, mas se eu tiver um dia... Rapaz, eu tenho ali pra você trabalhar ali, se você quiser. Quanto? Quanto você me paga? Ué, depende do KM que você rodar. Ué, aí, pai. É R$100 por KM, eu tô pagando. Ô, tá mais valorizado que o Chico, Chico, tá pagando trintinho? É, olha. R$1.000,00, R$1.000,00, dá quanto? R$1.000,00, né, pô? Cala a boca, R$100 por KM, dá R$100.000. R$1.000,00? Rapaz! Ah, não, R$10,00, R$10,00, R$10,00. Não, 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 não. R$10,00 por KM, deu R$10,00 por KM? R$1.000,00, R$10,00 por KM. R$1.000,00, R$10,00 por KM. R$10,00 por KM. Rapaz, o Chico tá pagando trinta, eu vou começar a trabalhar pra ele. Então, tá valendo mais pra eu trabalhar pro Chico. Rapaz, se eu fazer uma viagem igual eu faço aqui de 5.000 quilômetros, eu tô rindo. 15 mil reais na... 15... Ai! 15 mil no bolso. Sem fazer nada. Então, é desse jeito que... É, mano. Porque você acha que eu sou funcionário do Tico, pai. É, por isso que tá andando de Ferrari, Lamborghini... É, lógico. Enquanto... Você não tá ligado pra quem meus caminhão tá rodando. Não posso nem falar, pai. Não pode? Logo com essa mão, é? Não. Um P e dois. Numeral lá, né? É, cara, é o cara mesmo. É, eu sei, eu sei. Você vai ver o que eu vou fazer. Logo, logo eu vou entrar nesse meio também. É o certo. Mas aí eu vou fazer umas cargas lá pros outros caras das outras duas letras lá. Ah, poxa. Olha, cativo pra fazer, sei lá, sua corrida aqui. Nem pra mim, nem você. Deixa na mão. Você vai ficar cinquentinha por caem, tá bom. Tá louco, moleque. Cinquenta reais por caem, mil caem, mas... Ah. Ué, pai. Cada um tem seu preço, né? Ué, mas só que você sabe quantos funcionários tem rodando? Eu já tenho dez caminhoneiros rodando pra mim. Dez caminhoneiros? Eu, eu um só, já faço todos os entregas que ele faz. Rapaz. Mentira, isso aqui é mole, viu? É mole? Tô vendo pela voz dele, voz de mole. Ah, que nada, velho. Ah, eu... Ah, filho, eu tô... Nossa, são 320 aqui, pai, ó. Acabou. A sorte é que os caras lá não ficam muito, tá ligado? Não, eu tô devagar. Eu tô devagar porque tu falou que é pra ir devagar. Ó, já dá uma segurada aqui que a gente vai ter que passar ali na balança pra poder sair da cidade, viu? Pra pesar essas cargas aqui, hein? Já vem aqui, ô... Ô, Igor. Nossa, velho, pelo menos sabe meu nome, né? Coisa boa. Não, Igor, ó, é o seguinte, patrão, já dá uma reduzida, né? Vai passar aqui, vai pesar essas cargas, senão não vai poder sair dessa cidade, não. E eu tenho que entregar essa carga urgente, meu truco. É, ô, Igor, você vai me pagar, né? Não, esse frete você tá fazendo, eu vou, era putico, mas ele vai ter que ficar aqui na cidade, ele tem que pegar outro caminhão pra mim aqui. É isso, é parado. Você tem namorado, moça. Eu vou ver minha mulher dessa cidade, parceiro. Ah, capaz. Caminhoneiro tem uma mulher em cada cidade. Capaz, eu não sou assim, não. Deixa a outra lá, você tá sabendo disso aí. Essa daqui já tem dois bezerros. Segura, segura, segura. Esquerda aqui, patrão. Esquerda. Bezerrinho também. Você chega lá, o moleque tá... Eu vou buscar ela essa semana, vai aparecer no vídeo aí, você vai ver. É sério, é sério. Bora, 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 bora pesar. Bora pesar esse caminhão, bora pesar esse caminhão. Falou, falou, pra cá da minha mulher. E, rapaziada, é o seguinte, peraí que nós já vemos. Lá, isso é um cagão. Não deu pra cá, mano. Um, dois, três e... Vai. Vai, meu truto, o caminhão tá pesado, a nota fiscal tá aqui. Vamos ver se é bom de baliza, viu, meu truta. Vai estar certa essa conta aí, macho? Do quê? Vai, desse negócio aí desse caminhão aí, ué. Da balança? Ah, o cara aqui faz um xuxo, né? Vamos ver aí, né, como que vai ser. Eu percebi mesmo. Rapaz, é a cidade hoje tá bonita, hein? Tem vários passarinhos, tudo hoje tá bonito, hein? É, ó, 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 ó o passarinho, ó. Piu, piu. Ixi, mano, deixa eu passar aí, mano. Isso é só conversa fiada, né, moleque? Nossa, eu tô esperando você, mas você que tá na carrota aí. Ah, mas você tava na frente, eu precisava que você passasse pra ele sair. Aí, aqui, ó, direita, 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 direita. Calma. Mano, eu tô lembrando de um cara que uma vez foi o Pedrinho, mano, fazendo uma trilha. Faz tempo já isso. Bem quando saiu o luva de pedreiro na época, né? Aí o Pedrinho gravando, aí ele, receba aí, eu, é, não, é, receba aí, eu falei, receba. Mano, o cara teve que parar de gravar, que ele não aguentava de dar risada. Que cara tonto, mano. Ô, moleque atoa, é aquele Pedrinho ali, mano. Por que você não acordou ele pra vir com nós? Não, deixa aquele cara dormir, é meio ele quieto que na minha orelha, perturbando eu. Caramba, seu irmão, seu irmão, mano. Não, 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 é meu irmão, mas ele, falar pra você é complicado. Ô, calma, 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 encosta aí, encosta aí, encosta aí, encosta aí, pai. Ixi, Maria. Ele tá atrás, tá atrás de tu. Não, ele só vai passar assim. Coste, 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 coste esse caminhão lixo aí. Ei, Steve, aí, vou parar aqui na frente, aqui, malandro. Coste caminhão lixo. Meu Deus, hein. Acosta aí, ô, eu, eu, o Igor. Vou parar aqui, relaxa. Deixa eu trocar ideia aqui. Olha, eu já, já quero ver o tatógrafo do caminhão aí, viu? Vixe, senhor, esse caminhão meu não tem, não? Ah, então já, já, eu não vou falar nem nada, ó. Você acabou de sair de lá da, da pesagem, o caminhão tá mais rodando acima do peso, viu? Mas eu tenho a nota. Ih, tá sentado todo. Já vou levar o caminhão. Não, não, senhor. Ué, vamos trocar ideia primeiro, malandro. Vamos trocar ideia, não. Não tem ideia pra trocar, não, parceiro. É isso mesmo, já era. Ué, mas como você sabe? Como que eu sei? Você acha que eu não tô te seguindo desde lá, não? Tava lá, rapaz. Eu vi você pesando o caminhão. Tudo errado. Xiii, mano, isso daí é denúncia, mano. Eu falei pra tu que tava errado. Isso é denúncia, né? É certeza. E você, ó, teu caminhão tá certo. Segue e vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Mas é o policial, mas peraí. Deixa eu... Mas só que... E aí, como que vai ser? O meu caminhão vai preso por quê? Pra onde vai? O que que tem... O que que eu tenho que fazer? Você sabe muito bem que tem que rodar com o tatuógrafo, viu? Mas eu não tinha. Eu não tenho... Eu tenho que comprar, esqueci. Independente. Você tem que rodar com isso aí. Já vai ser uma multa de 580 reais. Ah. E você tá, mano, rodando acima do peso da vinha. Então o caminhão não pode estar circulando na rodovia. Tá, mas então eu posso levar ele embora? Sem a carga? Não, não. Você vai chamar os caras pra descarregar? Não, vai levar pro pátio. Vambora, Chico. Ué, não, mas só que não é você que vai dirigir, não, rapaz. Se quiser, você chama o guincho. Esse caminhão não sai daqui, não. Já peguei a chave. Quer ver? Pegou a chave, é? É? Aqui, ó. Toma. Agora você não tem... Agora você não sai mais com ele. Pega a faca ali, Chico. Você não sai mais com ele. Você não sai mais com ele. Tá bom, chama o guincho. Não tem problema. Você vai tirar ele no guincho, pra você não agar ser tonto. Eu tô trabalhando. Não tem problema. Você vai ficar... Ó. Ah, da hora. Eu gravei, viu? Você vai furar os pneus do meu caminhão? Vai no seu corre com essa gravação. Tô nem aí. Da hora, seu polícia. Olha, rapaziada. O que ele tá fazendo com o meu caminhão, mano? Os pneus tudo. Não quer que eu dirija o caminhão? Então pronto. Ah, mas só que você vai tirar ele no guincho. E no guincho. E aí, a hora... Ué? Chama o guincho, chama o guincho, Chico. É? Pera aí, Chico. Vou buscar o guincho ali. Pera aí. Rapaziada, mano. Nossa, eu vou ter que finalizar esse vídeo aqui pra evitar que o Igor parou ali na frente, mano. Pegar uma carona. Agora a gente vai ter que ver pra onde esse caminhão vai, parça, que eu vou ter que resgatar esse caminhão. A polícia logo furou os pneus, mano. Ah, pelo amor de Deus. Ai! Ai, 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 ai Obrigado.